Fala galera, começando mais um vídeo, meu nome é Rafa e hoje eu vou ensinar vocês a desenhar o minato, o pedido do inscrito e se já puder deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos, bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí